E aí galerinha, bem-vindos ao meu canal de brinquedos. Hoje vamos abrir 18 novos personagens da Disney, que é da coleção Lego. Essa coleção é super legal. Temos aqui o caminhãozinho do Pororó. Hora de descarregar a carga. Vamos abrir então a primeira embalagenzinha e ver o que temos dentro. Olha que legal! Esta é a Úrsula, a bruxa do mar. Úrsula, e ela veio com um guia de colecionador. Uau! Espero que a gente pegue todos os personagens desta coleção. Pacotinho número 2. Temos aqui o Pato Donald e mais um guia de colecionador. O Pato Donald e mais um guia de colecionador. O Pato Donald e mais um guia de colecionador. The Flyer. Este daqui é o Peter Pan. Ele veio com duas faquinhas Peter Pan Pronto para abrir outra embalagenzinha, Plotô? Um ruu-ruu! The flyer And Hey, this is Mickey Este é o Mickey Mickey Mouse E o Plotô Spider-Man Com uma embalagenzinha Este é o Captain Hook Vamos montar aqui o nosso vilão Captain Hook Que veio com uma espada Captain Hook E este é... E este é... Guia de colecionador Legal, essa é a Alice Do País das Maravilhas Alice 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 O que é o Gato? O que é o Gato? Este é o Gato também da Alice No País das Maravilhas Panflete E o Stitch Panflete 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 Aqui é o Gato É Estrela 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 O que é o Gato? 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 panflete e aqui temos a pequena sereia Ariel ela veio até com uma conchinha panflete e o cabelo ah, este daqui é o Syndrome do filme Os Incríveis panflete e a Minnie Minnie Mouse Minnie temos aqui o Bunga e mais uma embalagenzinha que veio com panflete e o personagem é o gênio do filme Aladim e aí e aí Ele veio completo com uma lâmpada. O Ori para abrir outra embalagem. 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 E o brinquedinho é o Buzz Buzz Lightyear Ao infinito e além Este é o Minimas E a última embalagenzinha Que veio com um panflete E o personagem é a Margarida E olha que legal Pegamos a coleção completa De 18 personagens Incluindo vilões O Mickey Mouse Clubhouse E muito mais E é isso aí galerinha Fiquem ligadinhos Por muito mais surpresas E o que 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 Obrigado.